Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Em terceira por minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Em suas mãos Aumenta minha fé E acalma o meu coração Grande a procissão Grande a procissão Tão necessitado Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade de nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós Rogai por todos nós Vossos filhos Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida do meu coração Cuida de mim Tchau.